A cantora Verônica Dates foi vista essa noite usando saia curta sem calcírio. A cantora Verônica Dates foi flagrada saindo de um hotel na zona norte do Rio. O sucesso do pornô POD foi vista usando drogas junto a uma ex-BBB. A cantora famosa é vista pedindo um empréstimo no banco. Ok, ok, beija! Porra! Sua fofoca é barata. Mais barata que uma barata. Mais barata que uma barata. Sua fofoca é barata. Mais barata que uma barata. Sua fofoca é barata. É sua fofoca barata. Verônica. Entrei no site da UOL. Lá estava a minha foto. Uma coluna dizia. Verônica comprou uma nova moto. Fui assistir o Jornal Nacional achando que eles eram de respeito. Mas logo a Zelda merda disse. Verônica colocou um novo peito. No TV Pama, a vaca da Siri acusando meu cabelo de pinchaim. No programa da Sônia, falaram que eu estava em coma. No mais você, disseram que tive um caso com os BBB. No domingo legal, falaram que eu não curto pau. Sua fofoca é barata. Mais barata que uma barata. Mais barata que uma barata. Sua fofoca é barata. Sua fofoca é barata. Sua fofoca é barata. Mais barata que uma barata. Sua fofoca é barata. Sua fofoca é barata. Sua fofoca é barata. Verônica. Verônica. Rodeada de fofocas, peçonhentas, venenosas. Sou cercada de polêmica em jornais maliciosos. Todos querem um pedaço da minha fama, pra vender como banana. Cris Flores pisa na Ana No programa da tarde, falaram que escondo uma idade Na Luciana Gimenez, disseram que tem chulê no tênis No site do MSN, me acusaram de usar polene E no Flot Guerni, falaram que não depilei o duro Sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Por foco, sujas, potpimentas, indijosas, traição Sujas, potpimentas, indijosas, traição No programa videoshow, falaram que meu carro é um gol No Brasil Urgente, disseram que bujei um fente No jornal da Record, disseram que já fui melhor E a Sancha filha da Adrete Falou que estarei na Fazenda 7 Porra, sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Mais barata que uma barata Sua fofoca é barata Sua fofoca é barata Verônica